Pink Floyd The Wall, filme de 1982, dirigido por Alan Parker, é um musical baseado no álbum The Wall, da banda Pink Floyd, de 1979. Escrito pelo baixista da banda, Roger Waters, o filme conta a história do Pink, um personagem que foi criado baseado na história do próprio Roger Waters e do Sid Barrett, um ex-integrante da banda. E nesse filme a gente vê como o Pink sofre uma série de traumas, por exemplo, a morte muito precoce do pai, ou então o sistema de ensino super opressor. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como esses dramas que o personagem sofre tem tudo a ver com o contexto histórico, ou seja, é um drama social. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cine Hoje. Se você já gostou da ideia desse vídeo, eu recomendo que você se inscreva, porque aqui nesse canal a gente faz vários vídeos relacionando cinema e sociedade, eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, você me ajuda bastante, beleza? Mas então, bora lá. Bom, primeiro vamos ver a forma como que a história do filme é contada. Por se tratar de uma adaptação de um álbum musical, o filme corria o risco de eventualmente se tornar literal demais e acabar perdendo a poesia que a música tem. Porque a música é uma arte mais abstrata, e quando você coloca isso em imagens, você pode correr o risco de acabar tornando tudo muito explícito e assim perder a riqueza que a música teria. Mas eles evitaram isso, fazendo uma encenação mais fantasiosa, pouco realista, que combina imagens gravadas com animação. E também eles mantiveram todas as letras das músicas e não colocaram nenhum tipo de diálogo expositivo entre elas. Além disso, a montagem do filme não é linear. A gente vê o Pink criança, daqui a pouco a gente vê ele adulto, de repente volta a ser criança de novo. E eu gosto da montagem não linear desse filme, porque eu acho que ela reflete bem como funciona o nosso inconsciente. Porque as experiências que marcam a nossa vida, mesmo que elas tenham acontecido há muito tempo atrás, elas continuam influenciando o nosso comportamento como se elas tivessem acabado de acontecer. No livro O Mal-Estar da Civilização, o Sigmund Freud compara isso com uma cidade antiga, com Roma, por exemplo. Você tem ali edifícios que foram construídos há milhares de anos, outros mais recentes, mas quando você caminha pela cidade, é como se todos existissem ali ao mesmo tempo, não importa quando que eles foram construídos. E a montagem não linear desse filme reflete isso. É como se, por exemplo, o Pink tivesse acabado de sofrer aquela humilhação do professor lá, por exemplo. Como falei anteriormente, a história desse filme é cheia de experiências traumáticas. Por exemplo, a morte muito precoce do pai na Segunda Guerra, a traição da esposa, a opressão que o Pink sofre na escola, dos professores. E depois o Pink reage a tudo isso de uma forma violenta, se imaginando como um ditador fascista. Para contar essa história, o filme utiliza melodias e imagens que expressam o horror, a tristeza, o caos, a melancolia, a raiva. Nesse sentido, eu gosto bastante dessa sequência de acordes, dessa frase musical que toca no Another Brick in the Wall, que depois se repete várias vezes ao longo do filme e ajuda a dar esse tom bem opressor para a história. Bom, então vamos agora analisar essa história e ver um pouco as questões que são trazidas por ela. Como eu falei, o pai do Pink morreu lutando na Segunda Guerra Mundial e o Pink sente muito a falta do pai, a falta daquele carinho, daquela proteção. Ele sente como se ele tivesse sido abandonado. Ele busca alguém para cuidar dele ali no parquinho e enquanto isso a música diz Papai voou pelo oceano afora, deixando apenas uma memória, uma foto no álbum de família. Papai, o que mais você deixou para mim? Vou arrepiar até. Mas a morte do pai do Pink não é só literal, ela também é metafórica. O pai dele morreu numa guerra defendendo a nação britânica e a promessa era de que essa guerra ia trazer glória e sucesso para a nação britânica, mas na verdade ela só trouxe morte e destruição. É como diz esse trecho da música Goodbye Blue Sky. E essa ideia é trazida por uma metáfora visualmente muito forte que é a da pomba branca que voa pelo céu limpo, mas de repente ela explode e dá lugar a uma águia preta horrorosa que sai espalhando um bombardeio. E na sequência a gente vê o sangue dos soldados escorrendo pelo bueiro. Então quem morreu não foi só o pai do Pink, mas foi o próprio ideal de nação. Assim como o Pink se sentiu meio que abandonado pelo pai, os cidadãos também se sentiram abandonados pela nação que deveria defendê-los. Como órfão, o Pink se sente solitário, perdido, inseguro. E de novo, isso tem tanto um sentido individual quanto social. Porque a morte do pai simboliza a perda daquilo que dava estabilidade, daquilo que poderia ser a referência para o filho. O Pink ficou sem o pai, assim como os britânicos ficaram sem aquela referência do grande império britânico. Para eles, então, a vida perdeu a referência de valores, a referência de sentidos. Mas o que matou o pai do Pink, tanto no sentido literal, individual, ou seja, a morte do pai mesmo, quanto no sentido mais metafórico, social, ou seja, a morte da nação, não foi apenas a Segunda Guerra Mundial. O final do século XX foi muito marcado pelo declínio das utopias, pelo declínio das grandes ideias de transformação do mundo. Por exemplo, a União Soviética, que foi a grande inspiração para os socialistas do mundo todo, de repente se transformou num grande símbolo de corrupção, de ditadura. Assim como a luta da juventude nos anos 60 contra o moralismo, a repressão sobre o corpo, tinha sido apropriada em grande parte pelo mercado e transformada em puro consumismo individualista. O Pink Floyd foi uma banda que surgiu exatamente nesse contexto dos anos 60, de sexo, drogas e rock'n'roll, mas eles perceberam logo o quanto aquilo estava se transformando num consumismo vazio. Então o Pink representa uma geração sem perspectiva de futuro, que se entregou ao hedonismo, que é uma doutrina que estabelece o prazer imediato como o valor supremo. E quando a gente fala de uma pessoa que é órfão de pai, é muito comum as pessoas dizerem um negócio que até é meio machista, de que, ai, faltou uma figura de autoridade na vida dessa pessoa. Mas no caso do Pink, muito pelo contrário, o que não faltou foi gente autoritária na vida desse coitado desse moleque. Essa figura de autoridade é, por exemplo, a mãe superprotetora, que reprime a sexualidade dele e projeta na criança todas as suas paranoias. Assim como é um professor da escola também, que humilhava e até batia nos alunos. E esse tolimento da liberdade do Pink dificultou ainda mais que ele conseguisse sonhar, que ele conseguisse se realizar e preencher esse vazio existencial. E o filme mostra pra gente como o professor que batia nele na escola, na verdade, também era oprimido dentro de casa pela esposa. Então vamos ver como que o Pink, então, ao sofrer toda essa opressão, como que será que ele reagiu? Da mesma forma, oprimindo os outros. É como dizia o Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Então o Pink se imagina como um ditador nazista, que manda matar judeu, que manda matar negro, homossexual, ou qualquer pessoa que não pareça ok pra ele. Todo seu desejo de destruir e matar finalmente é libertado. Dessa forma, o Roger Waters oferece uma interpretação muito interessante sobre o que é o fascismo. A adesão a essa ideologia se daria pela perda de referência, ou seja, pelas crises que fazem as pessoas perderem as esperanças. Seria também uma forma de descontar a opressão sofrida, violentando os outros. Ou ainda de se sentir mais poderoso, pisando na cabeça de quem você acha que é mais fraco. Além disso, o fascismo seria consequência da solidão, do individualismo. Por conta das vários traumas que o Pink sofreu, por exemplo, a traição da esposa, que eu nem vou ter tempo de comentar aqui nesse vídeo, ele acabou perdendo a capacidade de sentir empatia pelos outros. Ele não consegue mais se relacionar com ninguém, a não ser que seja pelo ódio. E ao colocar um astro do rock como ditador fascista, o Roger Waters propôs uma relação muito interessante entre indústria cultural e fascismo. E se você quiser entender o que esses dois conceitos têm a ver, clica nesse card que vai aparecer aqui, ou aqui, ou no link aqui na descrição, que eu tenho um vídeo que eu expliquei melhor como é que isso funciona. Finalmente a gente chega à penúltima cena do filme, que é embalada pela música The Trial, que significa O Julgamento. Nele a gente vê o Pink sendo julgado por um monstro gigante. E vão testemunhar contra ele, nesse tribunal, todas as pessoas com quem ele desenvolveu uma relação traumática. Então o professor, a ex-mulher e a mãe. O juiz então diz que em toda a sua vida ele nunca conhecia alguém que merecesse mais a pena máxima da lei. Mas que punição é essa? Derrubar o muro. Para conseguir interpretar isso, vamos entender o que é essa metáfora do muro. O muro é a barreira que o Pink criou entre ele e as outras pessoas. Como ele sofreu muito nas relações interpessoais, ele acaba se isolando. Assim ele se protege contra o sofrimento causado pelos conflitos, mas ao mesmo tempo ele sofre ainda mais por conta da solidão. Cada trauma é mais um tijolo na parede. Portanto, o muro é aquilo que protege, mas ao mesmo tempo oprime. É como a mãe superprotetora ou o ditador fascista. O muro protege a fronteira, mas ao mesmo tempo ele limita o teu horizonte. Além disso, The Wall pode ser tanto traduzido como o muro, como o paredão, que é o lugar para onde as pessoas são levadas para serem executadas durante os regimes militares. Ou seja, é um símbolo máximo de uma ditadura. E você achou que eu ia fazer um trocadilho com o Big Brother nessa parte, mas não, porque nesse canal a gente já falou demais de Big Brother e chega. É por isso que eu acho que a cena do julgamento, por mais que ela pareça uma cena de um filme de terror e aquele juiz seja horroroso, ele representa um processo terapêutico na vida do Pink. Ele finalmente encara os seus traumas e derruba o muro que ele tinha construído. Mas então quem que é o juiz? Eu acho que é o próprio Roger Waters. Lembra que no começo do vídeo eu falei o quanto esse filme era inspirado na vida dele próprio, né? Pois é, o Roger Waters vive com o sentimento de culpa. Ele é um cara muito antissocial que andava se irritando cada vez mais com as pessoas, especialmente com os fãs. Pra vocês terem uma ideia, em 1977 ele chegou a cuspir na cara de um fã. Foi então que nas palavras dele ele sentiu que existia um muro entre ele e o público. Se o juiz é o próprio Roger Waters e a condenação é derrubar um muro, o The Wall é o julgamento. Por meio dessa obra, o autor finalmente expressou os seus traumas e agora pode viver sem o muro. Um filme que é quase o tempo todo tão pessimista, termina com um final otimista. E a interpretação de que o The Wall teria um final otimista condiz com quem é o Roger Waters hoje. Hoje em dia ele não me parece mais ser um cara muito pessimista, porque ele se tornou um ativista dos direitos humanos muito atuante. Ele organiza protestos contra o Estado de Israel, por exemplo, escreve músicas contra o Trump e a extrema-direita e ele vive denunciando os vários atos de violência de Estado que acontecem pelo mundo. E pra mim, não faz sentido alguém ser militante de uma causa se não for minimamente otimista. Porque se você não acredita minimamente que as coisas podem melhorar, você não vai ser ativista de causa nenhuma. E é por isso que hoje o Roger Waters se dedica a derrubar muros por aí. O muro entre Israel e a Palestina, o muro entre os Estados Unidos e o México e o muro entre nós e os nossos sonhos. É muita emoção, viado! Bom, gente, pra mim é uma responsabilidade enorme falar de The Wall, porque esse é um filme da minha vida, eu amo demais esse filme e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda pros seus amigos, recomenda pra galera, porque isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas e me ajuda demais. Além disso, comenta aí embaixo o que você achou, se você concorda com essas interpretações e tudo mais. Beleza? Muito obrigado, esse foi mais um Cineolho, analisando filmes e interpretando o mundo.